Trânsito e Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Macrovision Home Theater e Automação Bedding Todesquine La Tabla Interiores Elite Design Bom, a arquiteta Mariellen Mafaldo idealizou o estúdio do remador aqui na Mostra Elite Design. E, bom, Mariellen, bastante temático, né? Muito apropriado para a Mostra, no local onde ela acontece. E eu queria que tu me contasse como foi desenvolver esse espaço. Bom, Larissa, desde sempre foi uma preocupação homenagear os remadores, né? Que estavam cedendo esse lugar tão maravilhoso. E também trazer um pouquinho da história do remo, né? Para que as pessoas conhecessem e fossem se familiarizando. Porque muitas pessoas não conhecem o esporte, né? O nosso país é o país do futebol, então. E na Europa, nos Estados Unidos, o remo é muito difundido, né? Então, havia essa possibilidade de ter um estúdio do remador. E aí eu comprei a briga. E como é que tu pensou isso? O que é que quando tu pensou nesse remador? O que é que tu trouxe, então, para ele? Bom, eu até no início queria fazer um espaço que fosse mais até, de repente, até trocar para a remadora, né? Até porque é mais fácil de trabalhar. Mas aí nós conversando, verificando que a gente tinha necessidade de um ambiente mais masculino, né? Então, eu trouxe, então, essa ideia de masculinizar o ambiente, né? Trazer, então, elementos masculinos, um pouco de história, um pouco de elementos afetivos, né? E trabalhar com texturas mais terrosas e concreto, também, que é uma grande tendência nos Estados Unidos, né? E na Europa, dos lofts, né? De utilização de concreto aparente, de texturas não tão polidas, delicadas, né? E, Mariela, em relação ao layout, as funções que tu trouxe, então, para o remador? Bom, é o estúdio do remador, aqui que ele vive, né? Então, ele chega, depois do treino, ele tem o banheiro dele, tem uma mini kitchen, ele tem a cama dele, tem o quarto dele. E alguns elementos que nós trouxemos, então, para linkar bem com essa característica. Então, o barco, né? O single skiff, que fica pendurado, que é um barco extremamente leve. E alguns hobbies e elementos de memória afetiva, né? Tanto do clube, quanto meus, né? Além das texturas mais masculinas e mais ligadas ao concreto. E texturas mais simples, que dão uma conotação masculina no ambiente. Bom, temos móveis aqui feitos sob medida para o espaço e alguns soltos também compondo. Sim, os móveis soltos são da Ideia Design e os móveis sob medida são todos feitos com reaproveitamento de madeira. Não tem madeira nova, tudo reaproveitado. Então, já com essa tendência do reaproveitamento, da reciclagem, né? Do que é ecologicamente correto, já bem inseridos no nosso ambiente. E os móveis da Ideia Design, que compõem, né? E complementam, junto com a iluminação, né? Que é da Illumina House, que nos dá esse ar mais intimista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí